Tudo que você precisa saber sobre liderança tem nesse vídeo. Fica comigo até o final que você vai saber os 5 passos que todo líder 360 de hoje passou na vida. E por isso ele lidera com excelência. E quais são essas 5 coisas? Objetivo, evidências, resultado, aprendizado e melhoria contínua. Vamos comigo até o final desse vídeo que eu vou mostrar pra você como usar esses 5 passos mesmo que você esteja no começo do processo da sua liderança. Objetivos. Se você estabelecer objetivos pra sua liderança, quais são os objetivos que eu quero com essa liderança? Eu quero ser um líder servidor? Eu quero ser um líder multiplicador? Eu quero ser um líder que incentiva a novos líderes? Eu quero ser um líder que incentiva o crescimento? Que incentiva o empreendedorismo? O intraempreendedorismo? Qual é o meu objetivo como líder? Ou mais, você pode juntar os seus objetivos de líder com os objetivos da empresa. Os objetivos e metas da empresa. Segundo passo, se você não tiver, não souber, não tiver clareza das evidências de que você alcançou os seus objetivos, vai ficar furado, você vai passar direto. Eu já falei várias vezes, esse é um exemplo bem simples e fácil de ser entendido. Quais são as evidências de que um carro é zero quilômetro? Cheiro de carro novo, plástico no banco, odômetro zerado, nota fiscal, tirei na concessionária, o laço vermelho em cima, enfim, são evidências. E você precisa ter no mínimo duas ou três evidências de que você alcançou o seu objetivo. Eu quero ser um líder servidor. Como eu vou saber que eu alcancei esse objetivo? O dia que eu tiver o reconhecimento das pessoas da minha equipe? O dia, como é que eu sei que eu sou um líder multiplicador? O dia que eu formar novos líderes e um outro líder assumir meu lugar e eu fui promovido? Evidências. Quando você tem evidências, você fica com clareza do que você vai alcançar. Resultado esperado é quando eu traço o objetivo. Meu objetivo é me tornar um líder, um gestor, um diretor, um líder servidor, multiplicador. Qual é o resultado que eu quero alcançar com isso? Eu quero alcançar o resultado de me tornar diretor da minha área? Eu quero alcançar o resultado de ter mais dez novos líderes formados por mim? Eu quero ter mais dez gerentes formados por mim? O resultado que eu quero alcançar com um líder multiplicador? Dividir, compartilhar meu conhecimento e as pessoas falarem do meu nome todas as vezes que mencionarem qual foi a escola dela? Ou seja, quando você tem um resultado estabelecido, fica mais fácil de você alcançar. Quarto passo, tudo que você fizer tira aprendizado. Ontem eu postei um vídeo que se chama Último Vídeo Sobre Liderança. Se você não assistiu, volta ali, é o vídeo de ontem. Até se você talvez seja um tipo de pessoa que fica assistindo vários vídeos aqui e não está conseguindo organizar suas ideias, assiste aquele vídeo de ontem. E hoje eu quero falar do seguinte, mesmo que seja um vídeo do YouTube, tira aprendizado. E o aprendizado, ele está ligado à andragogia. Você pega o conteúdo que você viu no YouTube, ou num livro, ou numa aula, junta com a sua história de vida e você tira um aprendizado disso tudo. Você coloca o seu jeitão nisso tudo. Qual aprendizado que você tira quando você sabe quais são as suas forças? Qual aprendizado você tira quando você estabelece objetivos? Que aprendizado você tira quando você cria evidências das coisas? Ah, o aprendizado que eu tiro é que quando eu tenho evidências do objetivo que eu quero alcançar, fica mais claro pra mim, eu não passo do ponto. E lembra o seguinte, mesmo que você tenha hoje dentro da sua equipe, sabe aquela pedra no seu sapato? A pessoa que te enche o saco, a pessoa que, putz, parece que tudo ela encontra um problema, tudo ela quer negativar a situação. Então, olha pra aquela pessoa e entenda, essa pessoa é uma benção na minha vida. Ter problemas é uma benção na minha vida, ainda bem que caiu na minha mão esse problema, porque eu sei resolver. Ainda bem que caiu na minha mão essa pessoa, ainda bem que ela tá na minha equipe, porque eu sei liderar ela. Então, olha pra tudo isso e entenda que todos os problemas da sua vida é uma benção. E tira um aprendizado disso tudo. Quando eu tiro um aprendizado disso tudo, e eu tô focando bastante no aprendizado, porque as pessoas, às vezes, elas não querem tirar aprendizado e começam a contar histórias. E ela cria um cenário lazarento de ruim, e essa história vai fortalecendo aquele cenário, fortalecendo aquele cenário, e cada vez vai ficando mais verdadeiro, e você fica louco. Qual é o outro lado da história? Eu já falei em vários vídeos aqui, vários vídeos, aquilo que é óbvio pra um líder 360 não é óbvio pro liderado, não é óbvio pro outro colaborador. Por isso que você é um líder 360. Cabe a você acabar com esse negócio do óbvio, tirar um aprendizado e ir além. Imagina o seguinte cenário, falando desse negócio do óbvio e do aprendizado. Se você chega pra uma pessoa, e você tá organizando uma palestra na sua empresa. E aí, o que um palestrante precisa pra dar uma palestra pra 100 pessoas, 100 colaboradores? Ele precisa de um local, de uma sala, cadeiras, microfone, data show. Mas isso só é óbvio pra mim que dou palestra, ou pra você que talvez esteja me ouvindo, que é um líder 360 que já organizou vários eventos. Mas pra pessoa que tá lá na sua turma, não é óbvio. E talvez ela faça assim, nossa, mas vai precisar do microfone? E aí, ou você pode criar o cenário, e fala, porra, será que não sabe? Será que não entende? Ou você pode criar o cenário do que tá por trás? O que que tá por trás? É uma pessoa que não organizou evento ou palestra nenhuma. Eu preciso explicar pra ela da importância de um microfone. E aí, qual o aprendizado que eu tiro? Que nada é óbvio, nada é real. Tudo é uma interpretação. Se eu contar uma história pra mim que essa pessoa tinha que saber, eu vou tratar ela mal. Faz sentido isso, líder? Se faz sentido isso, você tá na hora, nesse exato momento, tira um aprendizado desse vídeo. Qual foi o aprendizado que você teve? Hã? Compartilha comigo aqui nos comentários desse vídeo. Até agora nesse vídeo, falta mais uma coisa pra eu falar sobre melhoria contínua. Mas até agora, qual foi o aprendizado? Eu falei de objetivo, evidências, resultado e aprendizado. Qual foi o aprendizado que você teve até agora? E se você não quiser compartilhar aqui nos comentários desse vídeo, você pode entrar na descrição desse vídeo, tem meu e-mail. Você pode mandar pra mim, assim como algumas pessoas têm feito, mandando pra mim uns e-mails. Agora que você já fez o comentário lá, vamos falar da quinta e a última sacada que um líder 360, quando ele começou a liderar, ele teve que implementar. Se chama um processo de melhoria contínua. E é por isso que os líderes 360 de hoje, já são líderes de fato, você reconhece com mais facilidade, porque ele usou essa quinta sacada. E o que é melhoria contínua? É você parar de se comparar comigo que estou fazendo esse vídeo, parar de se comparar com o seu diretor, parar de se comparar com o salário da outra empresa, parar de se comparar com a outra empresa, parar de se comparar com o seu amigo que é gerente de outro lugar, parar de se comparar com tudo. Porque o jardim do vizinho sempre vai estar mais verdinho. Quando eu começo um processo de melhoria contínua, eu começo a me comparar comigo mesmo ontem. Recentemente um amigo meu grande, mas um brother meu, parou de fumar. E eu perguntava pra ele assim, e aí bro, como é que tá? Como é que tá aí esse processo de parar de fumar? Júnior, hoje estou melhor que ontem, pior que amanhã. Uau, isso é fantástico! Ele entendeu que ele deu um passinho e ele evoluiu 1% a mais. Ele já evoluiu, ele está melhor que ontem. Ah Júnior, mas tem um caminho muito longo pela frente. Hoje pela manhã eu recebi uma amiga muito querida no meu escritório. Com certeza vai estar assistindo esse vídeo. Beijo pra você. Ela trabalha numa empresa chamada Divi Plus aqui em Londrina. E ao final do nosso bate-papo, eu falei pra ela assim, e aí, qual foi o aprendizado de vir aqui hoje? Porque essa é uma pergunta de coach no final de qualquer reunião. Qual foi o aprendizado que você teve aqui hoje? e ela falou assim, Júnior, eu preciso de um lugar pra desabafar e uma pessoa que não vai me julgar. E aí, líder 360, quando você tá num processo de melhoria contínua e você para de se comparar com outros líderes e se compara a você mesmo em relação a ontem, você zera o seu nível de julgamento. E você recebe, você acolhe com muito mais clareza as pessoas, com muito mais franqueza, com muito mais disponibilidade. O Mário Vergara, do curso de inglês Mário Vergara, ele fala o seguinte, que você tem que estudar inglês todos os dias e você tem que se comparar a você ontem. E se você evolui 1%, você tem 1% a mais de inglês. Você já sabe mais inglês. O processo de melhoria contínua de um líder 360 é assim. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, melhor do que ontem. Hoje, novas ações, melhor do que ontem. Hoje, ações implementadas, melhor do que ontem. Hoje, eu sou melhor do que ontem. Essas são as 5 sacadas que todo líder 360 de hoje começou fazendo lá atrás. E se você acredita que isso faz sentido, implementa hoje na sua vida. Depois que você fizer isso, eu quero saber se esse vídeo foi realmente importante pra você, se realmente ele impactou a sua vida. Eu quero desafiar você a entrar agora na descrição desse vídeo, pegar meu e-mail e mandar o seu depoimento. dizendo por que foi importante assistir esses 5 passos e por que valeu a pena, que aprendizado você teve. Quais serão as novas ações pra você agora evoluir como um líder 360? E eu amei falar pra você dos 5 segredos que todo líder 360 de hoje tem, mas ele começou a praticar lá atrás. E se você gostou muito, eu espero o seu e-mail. O meu e-mail tá na descrição desse vídeo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais. E eu te vejo amanhã com mais.